Este vídeo é pra falar sobre racismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre racismo. Por quê? Nunca conversei sobre isso antes aqui no canal? Não, sempre conversei, talvez não de maneira tão direta. Mas os acontecimentos recentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, fazem com que este assunto venha muito à tona. Estou me referindo ao caso do George Lloyd nos Estados Unidos, Mineápolis e aqui no Brasil, João Pedro. George Lloyd não foi o primeiro e infelizmente não será o último. João Pedro não foi o primeiro e infelizmente não será o último. Esses dois fatos fizeram com que nas redes sociais o pessoal ficou empolgorosa, inclusive na terça-feira muita gente publicou uma postagem toda negra no Instagram. Eu sempre acho muito positivo, manifestações são sempre positivas. Por quê? Porque elas trazem à tona algum assunto que merece atenção. Seja a condição da mulher, seja racismo, seja um problema de saúde pública, seja a condição do idoso. É sempre bom. Esses assuntos sempre precisam ser mencionados, discutidos. Mas o que também vem à tona com este excesso de estímulo, de postagem e tudo mais, é um autoritarismo que me incomoda. Algumas pessoas obrigando outras a se posicionarem, a militarem, a isso ou aquilo, falando que se a pessoa é indiferente é porque ela é cúmplice, falando coisas assim, sabe? Ninguém disse isso pra mim, não sofri nenhuma represália, muito pelo contrário. Neste bojo todo, muitas pessoas indicaram o meu canal, muitos queridos no Instagram, eu agradeço a todos. Mas eu vi outras pessoas sofrerem, né? Então, assim, parece que há uma pressão pelo posicionamento. Agora, o que é o posicionamento? É você fazer uma postagem nas redes sociais? Publicar lá o que todo mundo publica? É você fazer aquela postagem que todo mundo faz, né? Então, assim, as pessoas se organizam para postar sempre a mesma coisa. Isso é ser militante? Isso é posicionamento? Eu acho que é muito mais que isso. Então, quem não tem um perfil nas redes sociais não é militante, é cúmplice. O que eu percebo é o que eu entendo como um net terrorismo. Ou seja, se você não está postando tal qual os outros estão postando, se você não está falando do assunto, você está se omitindo, você está sendo indiferente, você está sendo cúmplice. E não é nada disso, gente. A gente tem que entender que há formas e formas de militar. E as pessoas não têm que necessariamente ser militantes. A melhor coisa que a gente pode fazer em relação ao racismo, né? Em termos de combate ao racismo, ou em termos de combate a qualquer outro tipo de discriminação ou exclusão, é procurar se informar mais a respeito. É procurar conhecer. Porque todas essas formas de exclusão, seja da mulher, do idoso, do homossexual, do negro, todas essas formas são fincadas na ignorância. Começam a partir da ignorância, né? Por isso a ideia de preconceito. Não ter uma concepção bem fundamentada, bem consistente sobre essas questões. E sai por aí agindo, falando e tudo mais. Então a melhor maneira é procurar ler a respeito e se informar. E se avaliar, se autoavaliar. Porque aqui no Brasil a gente tem um tipo de racismo, né? O dito racismo estrutural, que faz com que as pessoas acham que não são racistas. E se afirmam não racistas, mesmo sempre fazem piadinha e tal. E eu não estou falando só de brancos. Os negros também são assim, eu já falei isso pra vocês. Porque a gente está um sistema todo criado para isso. Assim como a gente tem muitas mulheres machistas, a gente tem muitos negros racistas. Porque todo sistema foi formado pra que as pessoas acreditassem nisso. Inclusive quem é vítima. Tem que ter um pouco mais de compreensão com esse contexto nosso. Quando eu digo que há muitas formas de militância e de posicionamento, sem necessariamente ser militante, isso também serve pra tudo. Qualquer outra coisa, no âmbito político, enfim, de modo geral. Vocês têm que entender que posicionamento, militância, não é só ir lá nas redes sociais postar coisas, não. Porque a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. E é o que a gente faz cotidianamente, né? Porque senão seria muito fácil. Eu falo que eu sou maravilhosa e pronto. Todos vão acreditar que eu sou maravilhosa, porque eles estão dizendo que eu sou maravilhosa. Não. As minhas ações têm que demonstrar que eu sou uma pessoa interessante. As minhas ações têm que demonstrar que eu tô fazendo tudo para me informar e me formar contra o que eu acho que é ruim e a favor do que eu acho que é bom. Um exemplo disso, pra falar de literatura, as pessoas acusavam o Machado de Assis de não se posicionar, bem naquela época, né? Libertação dos escravizados e tal. Muita gente acusou o Machado de Assis de querer ficar branco, né? Mas no fim da vida, bobagem pura, gente. Quem fala isso não leu o Machado de Assis, ou se leu ou não soube interpretá-lo. Eu já até fiz um vídeo de como aparece um pouco o racismo no Machado de Assis. Ele é muito sutil, ele é irônico, mas quando em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele mostra o Brás Cubas montando um cavalinho lá no escravo, e depois esse escravo, quando liberto, nem lembro o nome dele, faz a mesma coisa com outro escravo, porque agora a posição dele mudou. Vocês acham que o Machado de Assis tá fazendo o quê? Quando em Isaú e Jacó tem lá duas negras escravas, cada uma de uma senhora, uma fazendo fosquinha com a outra. Minha ama é baronesa, a sua não é. Perceba a condição do ser querendo fazer fosquinha com a outra por um mérito que nem era dela, era da patroa. Ela não tava se vangloriando por uma qualidade, um feito próprio, e sim de outra, da patroa. Então quando o Machado de Assis apresenta isso na obra, ele não tá tratando de racismo, ele não tá tratando da condição do negro? Então, este vídeo é pra dizer que percebam formas e formas de militância e posicionamento. Não fiquem achando que só o que aparece na rede social é o que há, porque é o mesmo que acreditar que o que não há no Google, o que você não recupera no Google, não existe. há um mundo bem mais consistente para além das redes sociais. Não demoniza o rede social, até gosto delas, mas é aquilo que eu já falei em algum vídeo, vocês têm que saber a função específica. Vocês têm que saber o que é só pra aparecer e o que é de fato, o que é valor de fato. Qual a ação ali é realmente propositiva? O que é pra aparecer? Eu vi tantas manifestações nesses dias que eu fiquei me perguntando, será que essa pessoa realmente pensa assim? Porque as pessoas estavam postando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, eu fiquei pensando, será que todas estão pensando da mesma forma? Eu acho que não. Então, assim, parece que vira modinha. E os assuntos são a condição do homossexual, a condição da violência doméstica, todas essas coisas são muito sérias, gente. Não pode ser modinha. Vejo o valor nessas manifestações, vejo, porque chamo a atenção para o assunto, mas é muito mais que isso. Já que eu disse que a melhor forma de a gente contribuir com um assunto, de combater uma condição que a gente acha vexatória e indigna, é procurar informar-se, para formar-se, vou apresentar aqui o que eu já fiz vídeo, o que eu tenho, já comentei aqui no canal, sobre esse assunto. Desonra do Goethe, que é a condição lá na África do Sul. Não é necessariamente falando de combate ao racismo, não sei o quê, mas a condição de brancos e negros na África do Sul, após a apartheid. Como ficou essa questão? Fiz um vídeo a respeito. Hibisco Roxo, da Chimamanda Nigosia Dish, já fiz um vídeo a respeito, como é a condição do negro assimilado, assimilado principalmente pela religião. Aqui a questão da religião é bem forte. E depois que eu dei aula para refugiados aqui no Brasil, e muitos da África, percebi essa questão da religiosidade, bem forte também nos meus alunos, tal qual como aqui. Americaná, também da Chimamanda Nigosia Dish, é a condição de um negro nos Estados Unidos, principalmente negro estrangeiro. Aqui tem uma fala que me marcou muito, ela fala que só se descobriu negra depois que saiu da Nigéria. Ou seja, na Nigéria todos são negros. Não há que se falar disso, não há que se falar em racismo, não há que se falar em diferença étnica. E aí a gente pensa, então é uma questão de países miscigenados, miscigenados em países de passado de escravidão moderna, bem representativo como Brasil e Estados Unidos. Pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, em que ela pontua questões para se refletir a respeito. Ela dá indicações de ir para onde começar a estudar, conhecer mais sobre o assunto. Já fiz vídeo sobre este livro aqui. O Olho Mais Azul da Toni Morrison. Eu comecei a ler, não terminei ainda. Aqui é a situação dos Estados Unidos, de uma menina negra que não queria ser negra, né? Por conta, claro, de toda a situação que a gente já conhece. A Origem dos Outros, seis ensaios sobre racismo e literatura, também da Toni Morrison. Não fiz vídeo específico, mas comentei em algum vídeo aí que a gente tem uma forma indireta de apresentar o tema, que é o Sonho e a Fúria, do William Faulkner, aqui é a condição lá dos negros, naquela casa de gente doida. Aqui aparece bem como ficou essa questão. A gente está falando de meados do século XX, muitas décadas depois da libertação dos escravizados, como era isso ainda nos Estados Unidos. E o vento levou, pensando também nos Estados Unidos. Aqui é a questão da guerra de secessão, aqui é a questão do negro. Aparece bem fortemente, embora essa questão seja apresentada em segundo plano, é tratada com muita profundidade, muitos nuances para a gente pensar. Já fiz um vídeo sobre isso. Também já fiz um vídeo sobre racismo, escravidão nos Estados Unidos, nem lembro como é que foi. Eu vou deixar aqui, mas nem lembro o título do vídeo, mas eu sei que era sobre os Estados Unidos. O mulato de Aloysio Azevedo, aqui ele tem um fenótipo de branco, olhos claros e tal. Ele nem se sabia filho de negro, mas quando soube, e quando as outras pessoas também descobriam que ele era filho de negro, então ele sofria preconceito. Então a gente está falando da situação do século XIX. Tal qual escrava Isaura, que era a filha de escrava, mas era branca. E a gente está falando de duas situações em que os personagens protagonistas pareciam não merecer sofrer preconceito, porque eram brancos, embora tivessem sangue negro. Olha só. Então a gente percebe como era essa questão no século XIX. Eles não mereciam ser tratados como escravos. Você percebe que já há aí um racismo? A questão do racismo no século XIX não era discutida como é discutida hoje. Porque aqui o negro é tratado de maneira abjeta, mesmo parecendo tratado o tema de maneira positiva. Um outro livro que eu li, que está aqui no Kindle, é Acabando o Pai Tomás, que assim é um livro seminal sobre a questão dos Estados Unidos, embora seja repleto de preconceitos, mais até do que esses aqui. No vídeo em que eu falei sobre a escravidão lá nos Estados Unidos, eu comento Acabando o Pai Tomás, mas ele é seminal, fundamental, inclusive para a gente entender como essa questão era percebida lá. Dizem que Acabando o Pai Tomás é um dos livros que ajudou a fomentar a discussão sobre libertação dos escravos, dos escravizados nos Estados Unidos. Mas é aquela questão, ora, eles não merecem ser escravizados, eles também são filhos de Deus. Então aqui é por um viés religioso. Há uma série de preconceitos que a Gina Davis em Mulher, Raça e Clássica, eu também li no Kindle, ela até aponta também nesse livro. O livro fenomenal Mulher, Raça e Clássica, já fiz vídeo também a respeito, vou deixar aqui. O que mais eu li aqui? Olhos d'água da Conceição Evaristo, também já fiz vídeo, vou deixar no box, acho que não vai ter card o suficiente. Olhos d'água da Conceição Evaristo, ela tratando o negro no contexto contemporâneo, ela trata de uma maneira muito poética, pessoas numa situação limite de exclusão, muito bom livro. Outro livro falando agora também dos Estados Unidos, A Cor Púrpura, como era a condição do negro nesse momento histórico dos Estados Unidos. porque uma coisa é antes da libertação dos escravizados, outra coisa é a libertação dos escravizados, outra coisa o depois. Isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, isso também na África. Então uma coisa é falar antes, durante e depois do apartagem na África do Sul, antes, durante e depois do imperialismo, da colonização de outros países da África, tal qual Angola, em Nigéria, como a gente já viu aqui em alguns casos. Aqui, a Quarto de Despejo não é sobre racismo, mas é escrita por Carolina Maria de Jesus, uma negra, numa condição assim mínima de dignidade de sobrevivência na favela do Canindé, aqui em São Paulo, e ela se tornou escritora, escrevendo, falando. Não é diretamente sobre o racismo, mas apresenta a autora numa condição pós-libertação dos escravizados, o que restou? O que restou para os escravizados? Para os ex-escravizados? O que restou foi uma vida, assim, pouco digna. Fiz vídeo também sobre este livro. O Sol é para Todos, nos Estados Unidos também, a gente está aqui em um momento pós-libertação dos escravos, sei lá, 30, 40 anos depois, mas a gente ainda tem Ku Klux Klan, a gente sabe que as coisas não eram fáceis, não são fáceis até hoje. Imaginem ainda com uma seita para extermínio de negros, inventando histórias, criando casos, hein? Outro bem interessante, que inclusive rendeu o filme, foi infiltrado na Klan, também, situação aqui dos Estados Unidos, só que aqui já é década de 70, uma coisa mais recente. Eu fui convidada pelo editor para mediar um debate sobre este livro, sobre o filme, que aconteceu, acho que no passado, muito bacana. também essa condição do racismo que tenta ser disfarçado, porque o momento histórico é outro que a gente está num momento pós-direitos civis dos Estados Unidos, porque aqui a história aconteceu no final da década de 70. Então, o racismo, a Klan tinha que mascarar um pouco o racismo. Tem também um livro que eu não tenho aqui porque eu emprestei, Memórias da Plantação da Grada Quilomba, que é aquela pesquisa de doutorado que ela fez em Berlim, a questão de como mulheres negras sofreram preconceito em Berlim. Fiz o vídeo também, vou deixar aqui para vocês verem. Fiz leitura compartilhada de Casa Grande, Senzala, muita gente fica brava com o Gilberto Freire, como ele romantiza a escravidão, não sei o quê. Gente, ele é fruto de sua época. Naquele momento, as coisas eram tratadas assim. O posicionamento político da questão era esse. Então, a gente não pode cometer anacronismo. A gente tem que entender este livro como um belo índice daquela época. A gente está falando Brasil, década de 1930. Se vocês tiverem interesse, vejam todos os meus vídeos comentando capítulo por capítulo deste livro. O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastre, é uma das melhores coisas que eu já li. É um dos livros que mais elucida sobre a questão. Como foi? Ele fez pesquisa documental em vários arquivos pelo mundo afora da África, do Brasil, de Portugal. Trata toda a questão do tráfico de negros escravizados para o Brasil. Quantos vieram? Porque vieram a ponta que a escravidão aconteceu, não por conta da mão de obra, havia necessidade de mão de obra, mas porque o comércio de pessoas era muito lucrativo. A questão da mão de obra era secundária. E ele demonstra isso a partir de documentos. Fiz leitura compartilhada. Então, se eu não tivesse nunca dito nada no canal sobre essa questão, nunca indicado livro nenhum, só os vídeos que eu fiz sobre este livro, comentando este livro, já teriam valido a pena. Não é à toa que Luiz Felipe de Alencastre foi convidado para dar aula de História do Brasil na Sorbonne, porque nenhuma universidade aqui no Brasil quis aceitá-lo por conta do que ele apresenta aqui. Olha só como... Nossa, as universidades são maravilhosas. Deve estar esquecendo de algum outro vídeo, de algum outro livro que eu já li, mas enfim. Perceba o que há formas e formas de se posicionar, formas e formas de militar, formas e formas de aprender, formas e formas de perceber essas questões e atuar sobre elas, contra elas e tudo mais. Não, repito o que? Não sofri nenhum tipo de cobrança, represália ou o que for. Mas me incomodou ver algumas pessoas tratando a questão de maneira impositiva. Vocês sabem que o autoritarismo me incomoda muito. Não se pode ser autoritário em questões assim, gente. Porque invalida a causa. Se você está querendo combater algum tipo de autoritarismo, algumas pessoas com o poder de instituir o real determina com outras tem que viver como tem que ser, ou seja, de maneira impositiva, como é que você vai impor que outras pessoas hajam assim, ou assado, façam isso, façam aquilo? Há formas e formas de influenciar pessoas. O autoritarismo não é a melhor dela. Já falei demais. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, com o Instagram e Facebook e a página do blog. Beijos. Tchau.